Ae Zé, só um papo, só um couro para a Gretchen também na forma Ó o bicho, valeu e suel, aí mano eu sou teu fã Quatro anos que eu já passei e sempre ouvi falar bem de você A espirana sempre fala bem, a espirana sempre fala bem Nós aqui tem de quilo, é de bloco que tu gosta Nós aqui tem um monte, quer fumar, quer portar Joga por seta, por bonde, quer fumar, quer portar Joga por seta, por bonde, G e Andy rolha no baile, já tinha visto de longe Cabeça do MDG, já tinha visto de longe O cabeça do Spredin, já tinha visto de longe Quer fumar, quer portar, joga por seta, por bonde Joga por seta, por bonde, joga, 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 joga Joga por seta, por bonde Se eu te falar Essa mina tá no clima, agora ela cresceu, e não é mais menina Virou putinha, uma puta assumida, o Jean aqui tá comendo porque ele tá na mídia Ela é interessante, ela é interessante Fuma, ela é fuma e scan, pode ir com bandido com o traficante Ela só dá pra quem é importante, aqui na base ela geme bastante de novo Fuma, ela é fuma e scan, pode ir com bandido com o traficante Ela só dá pra quem é importante, aqui na base ela geme bastante Gestão transante, gestão transante, DJ geante foge Na onda do punk, o FP te foge Na onda do punk, gestão transante, gestão Gestão transante, DJ geante foge Na onda do punk, o FP te foge Na onda do punk É de boldo que tu gosta Nós aqui tem de quilo, é de bloco que tu gosta Nós aqui tem um monte, quer fumar, quer portar Joga a buceta pro bonde, quer fumar, quer portar Joga a buceta pro bonde Geante rolando baile, já tinha visto de longe Cabeça do MDG, já tinha visto de longe O cabeça do spreadim, já tinha visto de longe Quer fumar, quer portar Joga a buceta pro bonde Se eu te falar, essa mina tá no clima Agora ela cresceu, e não é mais menina Virou putinha, mas puta assumida O Jean aqui tá comendo porque ele tá na mídia Ela é interessante Ela é interessante Fuma, ela é fuma e skunk Pode ir com bandido com o traficante Ela só dá pra quem é importante Aqui na base ela geme bastante De novo Fuma, ela é fuma e skunk Pode ir com bandido com o traficante Ela só dá pra quem é importante Aqui na base ela geme bastante Gestão transante Gestão transante DJ geante foge Na onda do punk O FP te foge Na onda do punk Gestão transante Gestão transante DJ geante foge Na onda do punk O FP te 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 foge Na onda do punk Na onda do punk O FP te foge Na onda do punk O FP te foge E aí